Fala, pessoal! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, eu vou mostrar uma infração que ainda é bastante aplicada, mas de forma equivocada. E o pior, nem sempre a pessoa que está sendo autuado sabe que, de fato, ela não deveria. Ela acha que realmente ela cometeu infração e tem relação com a sinalização horizontal. Se você não sabe, a sinalização horizontal tem relação com as pinturas que tem no asfalto. Inclusive, nesse mesmo vídeo, eu vou te mostrar qual é a diferença de uma linha simples contínua na cor amarela para uma linha dupla contínua também na cor amarela. Eu sou o professor Carlão, seja muito bem-vindo ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Como eu falei na abertura, a sinalização horizontal é o conjunto de pinturas que são colocadas no asfalto, nos pisos das vias públicas. Mas nem todo mundo sabe quantas são as cores possíveis de serem utilizadas na sinalização horizontal. Quantas são? Deixa abaixo aí nos comentários, logo agora, quantas cores relacionadas à sinalização horizontal você conhece. Não precisa colocar quais são as cores, apenas a quantidade que é legalmente permitida. E no final, eu vou te responder, não só quantas são as cores utilizadas na sinalização horizontal, vou falar também qual é a infração que muita gente não sabe que não está cometendo, acha que de fato está cometendo, e também qual é a diferença da linha simples contínua para a linha dupla contínua. Começo justamente falando dessa diferença. A primeira coisa importante para dizer é que, tanto a linha simples contínua, quanto a linha dupla contínua, na cor amarela, ambas possuem o mesmo significado. Que, naquele trecho em que está aquela sinalização, os dois sentidos têm proibição de ultrapassagem e também de deslocamentos laterais. Mas, então, o que diferencia uma da outra se ambas proíbem, da mesma forma, ambos os sentidos? É simples, e essa resposta está no Manual Brasileiro de Sinalização Horizontal, resolução 236. Todas as vezes que a via tiver uma largura inferior a 7 metros e ou o volume de veículos for baixo, utiliza-se a linha simples contínua. E, consequentemente, quando se tem um volume de tráfego maior, e a via tem 7 metros de largura ou mais, utiliza-se a linha dupla contínua. Então, na verdade, elas têm o mesmo significado, mas o que diferencia é o volume de tráfego que aquela via tem e a largura da via em si. E, já entrando na nossa segunda resposta, é o seguinte. Tanto a simples contínua quanto a dupla contínua na cor amarela, como eu falei, proíbe as ultrapassagens, mas também proíbe os deslocamentos laterais. O que isso significa? Que você não pode cruzar a linha contínua. Porém, qualquer tipo de cruzamento é proibido, exceto um, toda vez que se for acessar os imóveis, que na legislação nós chamamos ali de imóveis lindeiros. Como assim? Eu posso sair da minha casa, passar por sobre a linha contínua para pegar o sentido de circulação da via? Não. Eu posso, estando na via, a linha contínua entrar numa rua? Também não. E quando é a possibilidade que eu posso? Para acessar os imóveis. Como assim? Se eu estou na pista de enrolamento, ligo a seta para entrar na minha casa, numa padaria, no supermercado, mesmo que a linha esteja contínua, não é proibido. A legislação permite. Porque lá no manual, fica-se claro que a linha contínua, simples ou dupla, proíbe as ultrapassagens e os deslocamentos laterais, exceto para acessar o imóvel lindeiro. E, apesar de não ser tão comum, ainda acontece bastante de agentes de trânsito autuarem quem entra em imóveis lindeiros por ser linha contínua. E, normalmente, quem faz esse movimento acha que, de fato, era a infração. Mas saiba que, para acessar, não é infração. Por fim, falo para você as cores que são válidas, permitidas para o órgão de trânsito usar na sinalização horizontal. Não sei se você acertou a quantidade, mas o número total são cinco. Existem cinco possibilidades de cores utilizadas na sinalização horizontal. Branca, amarela, vermelha, azul e preta. Mas como essa seria uma explicação muito longa exemplificando todas essas cores, quem sabe não fica para um próximo vídeo. Só para recapitular, no vídeo de hoje nós falamos que a linha simples contínua na cor amarela é utilizada quando a via tiver pouco fluxo de veículos e tiver até sete metros de largura. Quando o fluxo é maior e ou a largura da via for sete metros ou mais, aí utiliza-se dupla contínua. É proibido passar por essa faixa, fazer qualquer deslocamento lateral, incluindo ultrapassagens. Porém, para acessar imóveis, seja uma casa, uma padaria, uma faculdade, um posto de gasolina, é permitido. E por fim, existem cinco cores possíveis e legais para utilizar na sinalização horizontal. Amarela, branca, azul, vermelha e preta.